Para mim é um momento importante, até porque faz tempo que a gente quer qualificar mais e mais essas crianças, porque apesar de eu ser um instrutor, estar na frente, a gente nunca sabe tudo. Esse maestro eu conheci ele já há muitos anos, há mais de 10 anos, e sempre, em toda fanfarra que eu já passei, ele sempre foi lá dar uma força, porque ele gosta disso também. E eu já aproveito e agradeço, primeiramente a Deus, e agradeço ao prefeito, vice-prefeito, a secretária que não mediu esforço para que isso acontecesse, nos ajudou em tudo, lanche, tudo o que precisou para esse curso acontecer, a secretária Vânia fez o papel dela e o prefeito também. E eu tenho a agradecer aos pais pela confiança, vocês por fazer essa função, é muito importante o papel de vocês, porque para que a população saiba o que realmente está acontecendo com o dinheiro público que é aplicado nessas crianças, o meu trabalho para ver o que eu estou fazendo, e da minha parte é isso, eu tenho a agradecer, vocês estão vendo aí, amanhã às 15 horas vai ser entrega do certificado, e vai sair daqui 48 alunos um pouco mais qualificados na área da percussão. E enquanto eu estiver à frente, que a gente nunca é para sempre, mas enquanto eu estiver aqui, a minha vontade é que eles cresçam na área musical, cresçam cada dia mais. Então, é isso, eu agradeço a todos os prefeitos, o vice-prefeito e a nossa secretária municipal, que tem nos ajudado muito, ao maestro, o filho dele é instrutor, veio também dar uma força, o Guilherme, e todas as mães que têm confiado aos filhos a minha responsabilidade. Bom, e é importante a gente mencionar sempre, né, maestro, que é a fanfarra aqui do nosso município, graças a Deus, a cada dia que passa, vem ganhando mais repercussão, a gente pode dizer, até no estado de Mato Grosso. Graças a Deus, eu não falo por mim, que não é eu, é eles, eu passo a eles, eles pegam, então a gente está pronto para apresentar. Dia 24 agora, já recebemos um convite, aniversário de Araguainha, não sei se vocês vão estar lá, vamos lá fazer uma apresentação, não vai ser uma mega, por quê? Porque uns quatro alunos bons saíram, dois foram viajar, dois foram trabalhar, que já atingiram a idade, mas já coloquei outros no lugar que estão aprendendo, então lá não vai ser um espetáculo, mas vamos mostrar o nosso trabalho, representar a nossa cidade, quanto fanfarra, e dia após dia, eu da minha parte não paro, vocês podem ver que a gente começou os ensaios antes de começar as aulas, Foi um desejo da secretária, a gente abraçou a causa e estamos aqui, firme e forte.